Cinco soldados numa ranqueada no Raelo, é isso que a gente vai ver hoje no canal do DART, né mano? E promete ser absurdo, o vídeo tem mais de 1 milhão e 200 mil visualizações, é o vídeo desse ano de março. MLBB, 5 main fighters em ranque, ok. Ok, bora ver isso aí mano. Eita, DARTIN, SHOWZERA, JULIA e UM LAP. EZ, EZ, EZ demais. Ok, vou assistir até o final, relaxa. Ok, vou me inscrever também. Ou não, menti. O cara printou. Hum, por que ele printou hein? Hum. Se ele printou é porque tem caroço nesse angu, hein? Carocito nesse angu, hein mano? Certeza que é personalizada. Certeza. Ou não, ou será que não? É mais difícil aí ser ranqueada. Porque é mais fácil, tá ligado, criar conteúdo assim na personalizada. Que nem ele, ele botou 5 soldados na ranked. Ele pode até gravar. Mas na personalizada é melhor, por que? Ele bota 10 caras. Tá ligado? Cria um modo torneio. Bate todas as skins, provavelmente ele deve ter, porque ele é um youtuber bem grande. Ah... Manda o time que tá contra pegar os mesmos personagens com as mesmas skins. Por isso que ele printou. E... Manda ficar mandando chat. Tipo, nossa, tá de cheater. Caraca. Ah, 5 soldados. Easy win. Porque imagina, rapaziada. Se eles fazem isso realmente na ranked. O tanto de partida que eles teriam que jogar. Até uma dá bom. O suficiente. Tá ligado? Saca? Aí não. Aí eles podem jogar contra. Sabe que vai ser um conteúdo garantido. Às vezes a galera lá demora pra comprar itens só pra facilitar pra eles. Tá ligado? Porque querendo ou não, esses caras, eles não são pro players. Eles querem criar conteúdo. Eles entretêm você. Isso é errado, Xoto? Eu não acho, tá ligado? Porque no final das contas eles vão te entreter. Ele tá me entretendo aqui com esse conteúdo dele. E a gente tá vendo aí 5 soldados. Uma suposta ranqueada. É um clickbait? É um clickbait, mas... Que mal faz, né, velho? Ser ranqueado ou não. No final eles estão entretendo, né? Uh... Que flash nice, mano. Foi no limite. Caceta! Oh my! Bom, hein? Saudade de fazer um dash com flash, mano. Era satisfatório ver o cara correndo e toma ali. Ou o cara flechando e eu dando flash em cima do flash dele. Era muito bom também. Eu lembro até hoje, cara, de uma treta que teve na comunidade. De... De um cara que fazia fake vídeos, né? De x1 e tudo mais. Estilo Brax, né? Era de show. E aí um outro cara ficou muito puto. Que ele estava fazendo fake. E meio que expôs ele, né? Não tava errado. O cara que expôs não tava errado. Era fake mesmo. Mas em contrapartida o cara que estava fazendo pra mim também não estava errado. Por quê? Porque ele estava entretendo. No final das contas ele estava criando um conteúdo. Saca? Ele criava o título, criava a thumb e jogava a partida. Era que nem eu com meus desafios, eu lembro. Eu não fazia fake, né? Mas era impossível. Era muito difícil, na real. Eu gravar uma partida de primeira. Tem uma época que eu fazia desafio, pra quem não sabe. Eu fazia... E o Zong com 3 desespero. E o Zong full marrago. Essas coisas loucas, assim. E... As que eu postava, dava bom. Dava bom em que sentido? Eu jogava minimamente bem. E dava pra fazer alguma coisa. Né? Mas, porra. Não era toda a partida que dava bom de primeira. Eu tinha que trollar algumas ranqueadas, tá ligado? E eu jogava ranqueada realmente, tá ligado? E... E eu não falava em nenhum momento que era de primeira, né? Mas uma galera achava que era de primeira. Outra sabia que não. E no final das contas, tava só entretendo a galera. Aquilo, obviamente, era troll. Né? Você fazer um e o Zong mago, que dá dano físico, é troll. Não é porque o fulano fez que deu bom, que você vai dar bom também na sua ranque, né? Então... Enfim, eu não acho que eles estão errados, né? Em querer... Fazer esse tipo de conteúdo, mesmo que seja um fake, entre aspas, né? E no final das contas, eles estão entretendo a gente, né? E é isso. Eita, mas tá lá uma lagação, hein? Olha, 503, estão amassando. Eu acho que o late game, o mid game é muito fácil mesmo amassar de full soldado, mano. Porque tem dano, tem front, tá ligado? Só que eu acho que vai pesar no late game sem ADC lá, mano. Sem ADC no time deles, né? Sem DPS, sem má front. Porque o único front deles ali é o Lapo, mano. Na minha visão, né? Eu acho que se fosse um T-Liz, ela tinha dado melhor. Pô, mas lá não era uma Irritel? Não, calma aí, 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 calma aí. Peraí, rapaziada. Eu vou ter que voltar isso aqui, mano. Deixa eu ver um bagulhinho, mano. Eu jurei que eu tinha visto uma Irritel lá, velho. Cadê? Eu quero ver, eu quero ver, ó. Não vai mostrar? Mano, eu jurei que eu tinha visto uma Irritel, eu tô ficando louco? Olha isso aqui, leque. Eu falei pra vocês. E tinha um Aldo no time dele. Mano, que isso? Tinha uma Guenever lá. Uma Luí, um Minus. Rapaz, que fake, mano. Rapaz. Mano. Que fake news, mano. Ele não teve a... Ele não teve a pachorra de fazer um... De fazer uma edição bem feita. Não colocava o começo, era mais fácil, né? Que isso, cara? Que fake, mano. Me sinto iludido, rapaziada. Eu me sinto enganado, cara. Oh, man. Ah, tá. Era mais fácil ter virado nos caras, porque eu acho que ele levava um lá. Ah, não, rapaziada. O cara enganou a gente, mano. O cara enganou a gente direitinho, velho. Pô, eu tava estranhando. Eu falei, mano, eu não tinha visto uma Irritel. E não era nem só a Irritel. Tinha um Aldo do time dele. Um Aldo. Tinha uma Guenever contra. A não ser que tenha duas plays essa... Vamos ver, né? Tem porra nenhuma. É só uma mesmo. O cara enganou nós, rapaziada. O que eu falei, mano? É isso, né, mano? Os caras tão... Tipo assim, beleza. Que é entretenimento. Mas, porra, faz um bagulho bem feito, né, mano? Não precisa jogar na nossa cara. Que a gente é um idiota de acreditar. Né? Porra. Mente de um jeitinho legal aí, né? Pra nós. Nice. Mente de um jeitinho carioso. Ó, isso aqui também é montagem, velho. Tá na cara, né? Olha a qualidade da imagem. Olha a qualidade do chat. Loucura, né, mano? Eles acham que a gente é macaco. Olha a diferença, mano. Ó, olha a diferença dessa mensagem pra passada. Mano, ele tá tratando a gente como se a gente fosse macaco, rapaziada. Eu tô me sentindo um macaco, mano. Ele tá me tratando como se eu fosse um primata, mano. Eu sou um primata, né? Mas eu não sou um macaco. Eu evoluí. Eu sou um homem sapin sapins. Que isso, cara? Que isso. Não, e é engraçado que o vídeo tem mais de... Um milhão de visualizações, mano. Ninguém percebeu isso, cara. Ninguém percebeu isso, mano. Que a gente tá sendo enganado. Ok. É, eu quero ver o late game, né? O L game tá amassando. O L mid game agora, né? Será que o Nathan não vai crescer, mano? Leva a toa aí, mano. Parece que ele quer segurar a play. Morreu. Ih, morreu! É, rapaziada. Fomos enganados, mano. Fomos enganados. Fomos enganados. Ok. Estão tomando pressão agora, viu? Perderam o Lorde. O Nathan já tá dando um dano legal. Terizla tá fazendo uma front boa. Não tem DPS pra estourar o Terizla. O Lorde botando pressão também. Já tá ficando difícil pra eles aí, velho. Ó lá, ó. Vim ser amassado. Nú. Nice. Olha o dano que ele tomou do Nathan, fi. Boa. Nice mask, mano. E essa bicho de louco aí, velho. Ele tá fazendo um foice? Ih, vamos perder, hein? Ih, ele flechou ainda. Olha. Olha como ele tem um capacete, foda-se. Uh, yeah. My life is lovely now. Focus on me. You said you were about to die against the cars on E. But see, I ain't even tripping cause I just chose to believe. That somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you find it. See you looking down and out. Coming to me crying, saying you've been having me around. Baby, chances and you're doing. You so easily influenced. All the times you told me beat it. Okay. Fizeram o Lorde de novo, hein, mano. Rapaz, ele vai tentar dar um backdoor? Sonhou, sonhou, sonhou muito alto, rapaziada. Ih, sonhou alto nada, fi. Mano, ele vai tomar um sup... Tomou um supapo, fi. Esqueça. Será que ele vai perder, véi? Mano, acho que ele perdeu, rapaziada. Mano, ele postou derrota ainda. Ele fez... Meu Deus, véi. Ele só postou... Daí porque ele jogou bem, né? Tá bom, tá bom. Foi fake. Foi fake pra caralho. Mas ok. Ok, ok. Vale a intenção, né? Duvido muito, tá? Eu duvido demais isso aqui também. Montagem, certeza. Eu quero um peito pra quem já tá cagado. É loucura. Mano, vamos ver um bagulhinho aqui rapidinho, ó. Ele tava com 8500 de MMR, né? Lá no começo mostra quantos MMR ele tava. 8500. 8500 e 84. Aqui ele tava com 8500 e... É, essa play aqui parece que foi depois daquele vídeo, né? Ou foi antes dele ter perdido algumas tentando gravar. Enfim, sei lá. É isso, rapaziada. O vídeo conta com mais de 1 milhão de visualizações e ninguém desconfiou... Ninguém falou nada. O que é isso? O cara tirou uma nota aqui e é isso. Foda-se, né? Let's go.